Entidades de São José do Rio Preto precisam de contribuições neste mês de fevereiro. É o caso da ARCD, que está arrecadando o papel sulfite para os serviços administrativos da instituição. As doações podem ser entregues na sede da ARCD, na Avenida da Luz, número 2525, Jardim Maracanã. Você pode também colaborar com a AMIC, Associação Amigos das Crianças com Câncer, de uma forma saborosa. É só entrar em contato com a entidade pelo telefone e encomendar doces e salgados que são feitos no local. No momento, estão sendo aceitas encomendas de torta de limão, doce de abóbora, quiche de alho poró e molho de tomate caseiro. O telefone para informações é o 21370777. E o projeto Maquininha do Futuro começou mais uma campanha Pizza Solidária. Você pode colaborar com a entidade comprando a pizza, que custa R$ 27. São vários sabores disponíveis. A retirada será no dia 24 de fevereiro. Saiba mais como colaborar com essas entidades durante a nossa programação aqui na TV Câmara, o canal do Legislativo.